Ae, deixa eu ver se cês tão aí, deixa eu ver, deixa eu ver, mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Vamos lá, fujar cristal e a plateia quer ver sangue, cê tá ligado, mano, aqui no Bang Bang, pode até não ter sangue, só que o bolso é esforço, cês querem ver sangue, mas vão ver apenas o MC morto. Cê tá ligado, só que cê não vai ressuscitar, nunca é o MC que chega pra te massacrar, aí você vai falar, porra, eu vou ressurgir, vou o Pênix, cê tá ligado, mano, pode ser até Remix ou Remix, porque você é fraca, a plateia passa uma energia boa, como eu digo, cê é uma simples pessoa, cê tá ligado, que eu rimo com capricho, que adianta a plateia boa se o MC é um lixo, que não serve pra nada, meu mano, então pega a visão que eu chego aqui improvisando, Eu não preciso nem puxar pederastia, eu não preciso até apelar para a putaria, porque eu não preciso ficar aqui de hipocrisia, eu contigo te massacrar, te matar com ideologia. Direito de resposta, Dine do Catarina de Sifael? Falou de renascer com o Pênix, chegou naquele pique, Cristo ressuscitou, então me chame de Icky, aí, já que cê não assiste, cê tá ligado, que no freestyle marbonado você não persiste, aí, pegou só essa visão, E no freestyle até atrapalhou um pouco a improvisação, você falou que a plateia não é morta, cê tá ligado, vagabundo, que o verso cê não suporta, cê falou que o MC é lixo, pode crer, mas até onde eu sei, não gritaram, quem tava rimando era você, aí, pegou só essa visão, irmão, valeu? Cê tá tranquilo, eu faço a improvisação, você é um ingrado, cheio de ego, deixa eu te falar, cê é nem sujeito homem de assumir que eu te ensinei, irmão, aí, pegou só essa visão, cê tá ligado agora, vagabundo, cê vai entrar em contradição. Mata ele pra erro, acabou com ele. Vou falar o que é. Suave, aí. Aí, aí. Cê fala que eu sou merda, cê tá ligado, é que você que é o rumo, cê sabe, não adianta, cê não vai ganhar de mim, porque já te ensino um caminho, fui lá em Maria Paula, fiz os traficantes e família a gritar pra mim. Aí, coisa que você não fez é a sua casa, toda vez que eu pego o mic lá eu boto em brasa, aí, agora eu tô mais estrançalhado que a NASA, cê tá ligado, mano, que só rima aqui no casa, cê tá ligado, mano, aqui, cê se engana, cê não é da raça americana, Tá ligado, vagabundo, bigodinho de baracampo, você hipócrita, é golzinho Donald Trump. Aí, pegou só essa visão, cê quer fazer barreira, e no freestyle agora cê não vai seguir carreira. Aí, na moral, neguinha, rima é instantânea, minha carreira é aérea, a sua ainda é subterrânea. Aí, pegou só essa visão, cê nem começou, cê quer pagar aqui e fala que é improvisador. Aí, na moral, mano, se toca, deixa de ser otário, eu jogo no futebol profissional, você é varza, é o seu otário. Você disse que você me ensinou a rimar, só que rimar merda é igual a sua, não vou captar. Cê tá ligado, mano, que cê só mete o caô, cê me ensinou a rimar, desculpa, aluno, supera o professor. Coisa que você não vai fazer, você falou que vai ressuscitar, de não proceder. Você vai ressuscitar, depois de morto, pode ressuscitar até 10 vezes que eu venho e mato de novo. Essa é a diferença, cê tá ligado, que eu já chego fazendo freestyle com a presença. Você falou, até que foi Maria Paula, falou que colocou o mic em brasa, te dá aula. Aí, pega a visão, meu mano, vou te explicar. Você falou que gritaram pra você, vou te matar. Gritaram pra você, só que cê tá de bombeira. Claro que gritaram pra você, pra bom louvo da favela inteira. Você pediu pra gritar pra você. Você é um merda que não proceder. Tá atrás jardim de Nike, eu tô no sapatinho, não sabia que a Nike tinha mudado o verso. Só patrocina atletas merdas assim. Tu vê que quando a batalha tá furilando, chegando mais tarde, o nego cansa de gritar, só sai os... Tá ligado? Não, eu vou na mesa, eu fico aqui. Rapaziada, vamos votar. Faelo e Catarina versus Lucas de Maria Paula. Salmo pro alto e muito barulho para a Faelo. Salmo pro alto e muito barulho para a Lucas. Vou considerar agora a mão pro alto, que o vaga 1 tá cansado de gritar. Salmo pro alto para a Faelo e Catarina. Calma, mantém, por favor. Acho que eu vou ter que contar, eu agradeço. Muito obrigado, rapaziada. Salmo pro alto para o Lucas de Maria Paula. Faelo e Catarina para a final.